Eu sou a Diana, eu sou o Ricardo e nós somos os treinerandos, treinando por aí. Nós começamos separados, separadamente. Eu acampava com a minha família, dentro do Fusca, aquelas coisas que todo mundo já viveu de criança. Eu acampava com a minha família também, meu pai era sócio do CCB, isso no final da década de 60. A gente socava tudo numa Variant, depois numa Wheelies e saía por aí, pelo Brasil. Então, eu cresci, na verdade, dentro de uma barraca. Assim como a Diana também, ela foi um pouco suceta, mas os pais dela também, a família... Seu pai é alemão, a mãe dela húngara, e eles tinham um pouco dessa coisa de viajar também, de barraca. A diferença é que a barraca... Como é que era a sua barraca? Conta aí. A nossa barraca era tipo aquela militar, assim, compridinha, alta, não tinha fonte, não tinha nada, era de loma. E aí depois, tem um delay aí de alguns anos, nos quais a gente... Nós somos espeleólogos. O que é o espeleólogo? Aqueles caras que exploram, mapeiam cavernas. Então, nós nos conhecemos e começamos a namorar... Dentro de uma caverna. No fundo de uma caverna, né? No Petar, no núcleo Caboclos, que é um núcleo menos turístico, pouco conhecido. Pra você chegar na caverna, você tem que fazer um rapel de 80 metros, pra depois começar a explorar a caverna lá embaixo. E a gente acabou se conhecendo e começamos a nos namorar e acampamos algumas vezes, né? Sim. E bitipoca, enfim. Então, com o nosso primeiro motorhome, que foi minha Variant. Jogava uma lona atrás e ali foi o nosso primeiro motorhome. Então, antes de a gente comprar o RV, a gente passou um período sem fazer nada. Sentado no sofá, assistindo, eu lembro até hoje o dia, assistindo do menhão do Faustão. E aí ela disse, olha... E aí eu falei pra ela, eu falei, poxa, Diana, a gente fazia escalada perto do baú, caverna e tal. Vamos fazer alguma coisa, porque é fim de carreira isso aqui, né? Ah, o que a gente ia fazer? Vamos dizer, ah, vamos velejar. Aí a gente se interessou pela vela. Na época, nós tínhamos uma confecção de esporte-aventura. E nós que fizemos o primeiro saque de dormir de pena de ganso do Brasil, usado pelo Amir Klink na primeira envenagem polar dele. Então a gente conheceu o Amir, conheceu esse mundo do veleiro. E aquela coisa, veio essa vontade de voltar pra natureza. Ficamos muito tempo velejando, até que a nossa filha Helena cresceu e deixou de nos acompanhar e começou com compromissos de escola. É, e não tendo autonomia pra ir sozinha, então a gente teve que deixar. Deixar de usar pra ficar padeando até que ela crescesse, terminasse e fizesse... Pelo menos começasse a faculdade, a nossa intenção era essa, pra depois voltarmos a comprar um outro veleiro. Mas aí nesse meio tempo, e é aí que entra o trailer na nossa vida, nós pensamos e falamos, nós já estamos com uma certa idade. O veleiro, ele fica longe, né? A gente tinha que manter em Paraty. Vamos mudar. E aí a gente voltou a lembrar daquela coisa de barraca e tal. E é claro que quem teve barraca, quem tem barraca, sempre sonhou em ter um trailer. Tem um porém ainda. Eu tinha uma amiga que o pai dela tinha um camping e eu já tinha dormido em treira, já tinha, né? E eu falei, poxa, esse negócio é legal, né? Vamos atrás, né? E aí, claro, o que a gente fez como todo bom brasileiro, sentamos na internet e começamos a caçar. E aí nós pensamos, ó, vamos esperar aqui até as próximas férias. A gente faz uma viagem, curte a viagem, aproveita e visita várias fábricas, vamos montar, vamos mostrar e tal. E levantamos uma série de, nesse meio tempo, de plantas, de preços, de valores. Entramos em contato com uma porção de gente e deixamos lá até que... Procurando assim, eu falei... Ah, lá em Itu tem... E a gente mora uma hora aí, uma hora daqui. Então ela falou, lá em Itu tem uma tal de Itu trailer. Vamos dar um pulo lá, a gente não precisa esperar as férias, a gente vai no fim de semana. E aí a gente veio fazer um passeio. E viemos e a gente se apaixonou. Porque o que a gente conhecia eram aqueles modelos antigos, né? E aí quando a gente viu o Winnebago, gente, foi uma loucura, né? Nós tínhamos levantado plantas e outros modelos de outros trailers, mas assim, não bateu. Aí o Winnebago casou. Porque a hora que a gente entrou no trailer, que o nosso primeiro trailer foi o 1706, Primeira coisa, né? A gente falou, olha, nós vamos lá ver esse trailer. Mas tem duas coisas que são condições sine qua não pra gente ficar ou não com esse trailer. Primeiro, pé direito. Nós somos altos e eu não quero andar curvado ou bater a cabeça em algum lugar. Segundo, tem que ter uma cama de um tamanho... Que a gente possa se esticar de boa, né? Então... Pra não ficar tortinho assim. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu foi eu entrei no trailer e o pé direito falou assim, putz, sobra. Olha que maravilha. Porque o barco era muito baixo. Então a gente ficou, eu queria, já que eu vou ter conforto, eu quero ter conforto. E a segunda coisa foi deitar naquele lugar. Dá licença, posso comentar a cama? Claro, pode ficar. E deitei, chamei a Diana e é uma cama enorme, no caso, era uma cama queen. Em resumo, nós viemos conhecer o trailer e saímos com o trailer comprado. A ideia do canal, do trailerando por aí, ela veio de uma sequência de, vamos dizer, de conjunções aí, né? Eu, antes de me livrar do veleiro, vamos dizer assim, eu sou jornalista e eu tive um jornal chamado Alma Nautica, que não existe mais. Eu comecei, na verdade, escrevendo pra todas as revistas de nautica que existiam no país e eu escrevi. E aí, um pouco depois, veio a vontade de ter o meu próprio meio, eu fiz um jornal. E esse jornal tinha isso em 2007, 2008, enfim. E aí, depois, o jornal, eu criei um canal de apoio. Então, eu falei, bom, vou abrir um canal, porque é a forma mais barata que tem, de graça, não depende de dinheiro, depende de patrocínio, é uma camerazinha e o canal e tudo. E aí, começou o canal do trailerando por aí. E isso coincidiu com... Pra vinda do trailer. Pra vinda do trailer. Foi meio que uma desculpa. Ah, já que agora eu tenho o trailer, eu vou abrir um canal sobre trailer, sobre viagens de trailer, nada mais natural, né? E agora vocês estão trocando, né, de trailer do 1706 pra esse daqui. Isso. Como tá sendo essa transição, essa mudança? Ah, a gente tá curtindo pra caramba, né? Tem muita novidade, né, muitas coisas que mudaram dentro do nosso, né? A gente tem, claro, aquele apego emocional ao nosso, né, que foi nosso companheiro de viagem durante seis anos, né? Então, tem um pouquinho daquela coisa nostálgica, mas, nossa, a gente tá curtindo bastante essa nova fase. É, nós vamos conversando sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas, quando vão se desfazer, vender, enfim, trocar de trailer, elas se apegam muito à questão da alegria que aquele trailer trouxe pra ela durante muitos anos. E o que a gente fala com o processo é assim, essa alegria, ela fica com a gente, ela tá com a gente, não é? Não pertence ao trailer físico, né? Ela vai continuar de uma maneira muito melhor, porque tem muito mais tecnologia embarcada, muito mais espaço, muito mais facilidade. Tem um slide que a gente não tinha, tem sapato elétrico que a gente não tinha, boia elétrica pra parar a água, a mangueira, em vez de... Tá passando a água, vai dar a desligar! Não vamos precisar disso agora. Tem, enfim, aquecedor de toalha, um monte de coisa, muito mais espaço, né? Duas câmeras de casal. Sem dúvida vai ser uma mudança que vai dar um... Deu um upgrade aí. E vai trazer outras tantas alegrias. Muitas, muitas lembranças e alegrias, espero que maiores até do que o 2106. Nós estamos agora estabelecendo uma parceria com a Itu Trailer Imports, na qual nós vamos estar organizando alguns eventos, vamos estar presente em outros eventos, levar a Itu Trailer Imports com a gente, através desse trailer novo. Onde as pessoas vão poder conhecer o trailer, conhecer como é que funciona, os prós e os contras. Isso é uma coisa importante. Uma das coisas que eu conversei, antes da gente começar, foi que, embora nós estivéssemos fazendo essa parceria, não vão mentir se a gente achar que tem algum problema, ou que tem alguma coisa que nos desagrada, porque a nossa credibilidade, junto a vocês aí que estão assistindo, ela vem daí, da nossa sinceridade. Então, eu acho que o nosso papel vai ser esse. Vida real. Vida real. Você diz, olha, o que esse trailer tem? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, você acha que eu devo escolher? Não, como é que é o seu caso? Que tamanho é a sua família? Que uso você vai fazer? Ah, talvez o maior seja melhor, talvez o menor seja melhor, talvez seja esse mesmo aqui, talvez um com beliche. Então, assim, a gente vai sentar e vai jogar real com as pessoas. E vocês podem conversar com a gente, né, trocar ideia, para a gente poder ajudar vocês a fazer essa escolha também. É, a parceria é isso, né? A gente está tanto pela internet, quanto ao vivo, pessoalmente, e vai ter muito prazer em receber vocês, mostrar o trailer, conhecer vocês. Agora, então, a gente tem o trailerando de portas abertas para vocês, por todo o Brasil, por onde vocês encontram a gente. Pode bater aqui, que a gente vai estar aqui para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.